Música Quem ama ele fazia Morre mi fa sol lá sim Piano sol Ele colocava na última nota que deveria ser mais forte No final da escala ele colocava o piano sub Então esse tipo de dinâmica súbita A gente chama na pauta Sempre nessa sequência que vocês estão vendo Espaço, linha, espaço, linha Tá bom? Isso quando as notas estão em sequência Então aqui no espaço Existe um universo de notas Quando eu falo das notas acúmplas Eu estou trabalhando com a classe 2 Sol É o universo de notas 2 2 Vamos pra cá agora Lá 2 E esse Solta Solta Lá Vamos para a próxima Agora? Sim Sim Vai lá 5 minutos que vocês tem Música 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 E que quando fala que está muito alto, quer dizer que está a afinação muito aguda, que a frequência está muito elevada. E quando eu quero dizer que o som é muito forte, aí eu falo, nossa, esse som é muito intenso. Certo? E a duração está relacionada com o aspecto ritmo. Duração é o tempo de propagação pessoal. Duração é o tempo. 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 E o tempo. Duração é 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 o tempo. Amém. 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 Corte a bala, professor. Amém. 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 Aikaiba. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eis o caminho para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim E em verdade eu digo que eu vou para o Pai Mas aquele que crê em mim, obras maiores para Se me amares verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos E rogarei ao Pai E Ele vos dará o Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai E eu também o amarei Me manifestarei a Ele O Espírito da verdade Amém. 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 Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. 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 Prazer, Adriele Fontana, aluna do professor José Mário. Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Vasconcelos Silva, estou participando do curso de bateria que o pessoal da Cultura disponibilizou. E eu vou estar fazendo aqui primeiramente o exercício de stick control, que é a mão direita e mão esquerda. Eu vou fazer primeiro o single, que é só um toque. Vou começar com a direita, eu vou parar, vou falar esquerda e vou fazer com a esquerda. Vou trocar de mão. Vou fazer o mesmo exercício de stick control, só que duas vezes direita e duas vezes esquerda. Agora eu vou começar com a esquerda. Eu só vou apresentar esses dois, mas tem mais de stick control. Agora passando pro outro método, que é reality rock, eu vou fazer a primeira, eu acho que é a primeira. Que é prato, bumbo, prato, prato e caixa, prato e assim em volta. Eu vou fazer um pouquinho, só não vou fazer muito, porque senão fica muito, muito extenso. Vou fazer outro agora. Esse daí é diferente. Eu vou fazer da mesma pegada, só que um pouco mais diferente. Que ele vai ter agora, ele vai ser prato e bumbo, prato, aí prato e caixa, prato e caixa. Eu acho que é uma semínima que vai estar aí na pauta. Oh, perdão, um momento. Eu vou mostrar mais outro diferente, que em vez de ele começar com o bumbo, ele vai começar com a caixa. É prato, caixa, depois prato, aí prato e bumbo. Dentre esses, tem muitos mais métodos, mas eu só vim mostrar, era pra ter mostrado só um. Mas eu vou estar mostrando dois aqui pra ficar melhor, qualquer coisa eu faço outros vídeos também. Muito obrigado, tchau. Olá, meu nome é Cândido Porto. Eu participei do curso de formação de bateria, administrado pelo professor Oscar Jaime, oferecido pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. E o curso foi bastante frutífero. Gostei bastante, teve bastante aprendizado. E eu vou mostrar um pouco do que eu aprendi. Muito obrigado. E aí Se inscreva no canal Meu nome é Zé Roberto, sou aluno do Oscar Jani Estou apresentando o vídeo de conclusão do curso de formação musical da Orquestra Sinfônica de Goiânia Só tenho a agradecer, quero parabenizar ele É com muita honra e orgulho que eu estou me apresentando aqui Muito obrigado Gravando, pode gravar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1... Eu sou Carlos Kozak, aluno de bateria do curso de inicialização musical da Orquestra Sinfônica de Goiânia Meu professor é o Oscar Jani E eu vou fazer aqui o exercício de finalização da segunda etapa do curso É um exercício de colcheia pontuada e semicolcheia E aí 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 E aí